Vê se dá diferença aí pra mim, tá de zoeira comigo? É, porque ontem não aguenta, ô cabelo, fala aí, ontem não aguentou nem Discord, vai que não aguenta até me assistir live, né? Ah, Discord que é uma porcaria, né? Cara, não aguenta, não, 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 para, para que tá feio, para que tá feio, Discordzão vagabundo, não, antes era 30, pô. Fui abrir a live e gravar, é porque eu tô estreando. A tua câmera é 30, né, então nem chega a 60. É, a câmera não, mas o jogo acho que vai. Fui testar no PC lá pra ver. Tô testando com dois, ah, solo aqui, velho, que merda, pô, ninguém cai nessas merda. Mano, a gente já caiu várias vezes solo base, velho. Esse japonês, velho. É, os xinglinhos são mó... São mó preguiça, velho. Olha, olha aqueles... Ah, não, tá... Os caras tão esticando lá pra puta que pariu. O que vai na BGS amanhã aí? Vai, Marcio. Não, é, vou. Pegar o guião já. Caralho, eu coloquei três aqui nessa merdinha, velho. Meu amigo. Faz, faz diferença assim. Faz? Principalmente quando tu tá pegando as paradas. Mas eu acho que... Eu não sei se é o teu jogo ou coisa, mas eu acho que tá com um brilho muito alto, tipo, muito claro o jogo. É, então, eu tô... Não, não. Eu tô... Então, isso que... Isso que eu estranhei também, porque eu tô vendo pelo outro PC. Parece que tem uma diferença, não sei porquê. Tá muito claro a imagem. Divina, amanhã é dia perfeito pro Outlet. Mano, na verdade, daqui a uma hora, né? Ah, tô esperando o Marcio me dar um jogo novo aí que eu pedi pra ele aí, mano, humilde. Não, humilde. Se ele pedir um jogo que deu, eu pelei mó baratinho, 200 contos só, porra. O que que é 200 contos, né? Pô, 200 contos pra quê? O cara cortou uma grama, já ganha um... Porra, dois barão. Já faz um mês do cara, só cortei a grama aqui, já. Ai, ai. Esse cara é foda, bicho. Não sei que o Didi abri live hoje de tarde, nem abriu, mano, preguiçoso. Eu? Não, o Didi. Ah, tá. Eu não abriu, eu nem pensei. Eu ia dar subscribe nele hoje, mas agora já... Nem postou, né? Vou rodar no Hayashi. Nossa, saí desumilde, hein? Foi passear com a mulher dele, né, mano? Cara, eu acho que amanhã ainda deve ter ingresso pra BGS sim, velho. Sábado eu vi que tava esgotado. Pelo menos quando eu comprei o ingresso do meu irmão pra sexta-feira, tava, né? Eles têm filho? Quem? Não. Didi. Não, não. Ainda não. Não que eu saiba. Caralho, mano. Os caras são muito estranhos, velho. Eles caem num lugar meio escroto. Tipo, a gente desceu embaixo do avião, velho. Não caiu ninguém. Eu pensei que ia cair uns caras aqui, ó. Colet 2 na casa que eu tô. Busca de uma R, hein? Quem ganhou o presente de dia das crianças aí, galera? Cabelo ganhou? O que você ganhou do pajé aí, ô, cabelo? Soco na cara. Que isso, velho? Caralho, isso aí, né? Isso aí é... Isso aí é escravidão. Caralho. Escravidão, mano. Já passou, já. O que é que a gente é? Quando o Didi tiver um filho, você vai ser padrinho. O Didi não me chamou nem pro casamento dele. Eu vou ser padrinho do filho, mano. Capaz, mesmo. Fala, meu Pedrinho, meu amor. Fala, meu bebê. O que você quer de atenção, neném? Fala pro papai, vai. O papai te responde. Caralho, saí da piscina nesse calor que tava hoje aí. Nem fudendo, mano. Calor? Porra. Caralho, aqui tá calor, velho. Dia inteiro calorzão. Caralho. Tu ganhou um PC de Dias Grêmio? Fudendo. PC da Xuxa, né? Boa caveira. Não foi de Dias das Crianças, né? Pra começar a jogar pub, não é preciso ter 100 jogadores? Não, mano. Eu já comecei a partida com 50. Porra. Sim, mano. Ah, porque aí eu jogava 4, 5 horas da manhã no servidor brasileiro. Aí, tipo, tinha pouca gente, velho. O Tecnócio esses dias começou com 70. Ele falou, ah, não vou jogar essa porra. Que merda. Meu, eu lembro quando eu caía... Foi bem no começo, mano. Quando eu, Didi e o Jelly, a gente começou a jogar, mano. A gente caiu com 50. A gente falou, caralho, aí sim. Agora a gente ganha, mano. A gente caiu. Primeira trocação, morrendo. É, ele não quis jogar, continuar jogando, por causa que você ia por causa de 50. Ele joga por recorde, né? É. Exatamente. Então eu acho 70... Uma caixa de bis, eu acho humilde, hein? Caralho, eu achei um capazinho A2, velho. Eu não achei uma R, velho. Meu Deus. Não achou, Bini? Não. Merda. Ah, eu vou marcar aqui pra você. Eu choro pro Didi, velho. Com certeza. Quem que achou aí? Porra. Dá uma R. Que é esse que é agressivo, neném? Binas, perguntas pra você responder lá no YouTube. Só pode ser feita nos comentários dos vídeos? Sim, mano. Eu vou pegar nos comentários dos vídeos e vou fazer. Vou responder só lá, velho. Vocês viram que eu postei um vídeo hoje, né, mano? Com a ideia de jogo que vocês me deram ontem, velho. Então vai lá, comenta lá, na moral. Aquele vídeo do que você prefere. Vocês começaram a perguntar na live o que eu preferia. Eu vou fazer um vídeo, sapo, de um jogo. Vai ficar legal. Didi ou Geli? O título não é, mas nem é Bini. É, amigo. Ó, eu me fiz... A primeira pergunta que eu me fiz, mano, ó. Eu quero ver o que vocês respondem. Lá no vídeo a pergunta era assim. Você prefere jogar cinco horas com o Geli na live? Não, é cinco horas, galera. Não, você prefere ficar jogando com o Geli? Sem parar? Alguma coisa assim? Ou correr por, sei lá, cinco horas sem parar? Mas tem uma aguinha? Como assim? É. Essa parte eu não especifiquei, mano. Mas com certeza eu preferi correr, né? Obviamente. Ah, não é. Olha aí, Matheus. Boa noite, mano. Vocês não se aguentam aqui, Cor, mano. Não, eu e o Geli a gente se zoa pra caralho, mas nada de boas, velho. É que a gente é muito vida louco, mas a gente se xinga pra caralho. A gente é muito nervoso, mano. Então por isso a gente se bica muito. O Didi é mais calmo. É o amor. É o amor. Nunca mais vi o Geli, pra falar a verdade. Então, faz dez anos que a gente... Moleque só viaja agora. Valeu, sub, né? O Marcio tava comentando, né? Ah? Ah, venceu. Valeu. Ô, zerou aqui, velho. Penseou. Nossa, que bosta. Não tem porra nenhuma nessa casa. Vim no Hayashi agora. Ah, é? Você tá com um Maze Prime, né? Verdade. Sim. Tô vendo a live do Vini e do Hayashi ao mesmo tempo. Vini prefere o Marcio ou o Murilo? Putz, caralho. Porra, muito melhor, né? Putz, que pariu. Pô, sei lá, velho. Depende do dia, mano. Muito melhor. O Murilo, se tiver meio que... Caralho, eu tô na casa que eu marquei, velho. Que merda. O Murilo é viado, né, mano? Vocês estão ligados. Então, se tiver meio... Afim de descontar a raiva, você cola lá e... Você é que me entende. O Marcio é um bigodudo, mas... Soca no Murilo. Soca. Colete 2 aqui e mochila 2. Não, é, mochila 2 eu tô... Caralho, viado. A gente tá muito ruim nessa partida, meu amigo. Cara, eu lembro até hoje quando eu tava vendo a live do Marcio, mano. Quando ele fazia, né? Que ele fez uma vez só. Quando eu fazia. É, quando ele fazia. Quando ele fez, né? Ele tava com... Ele tava com webcam, mano. Cara, é foda, mano. Tu conversa, joga com os moleques. Tu pensa uma coisa. Tu vai ver os malucos. É tudo diferente. Igual o Danilo, mano. Quando eu vi... Quando eu peguei um dia... O que você achava que eu era? Ah, porra. Não, eu achei que você era diferente, mano. Igual o Murilo. O Murilo também não imaginava. O cabelo. Você nunca chegou a ver o cabelo, né, ô Marcio? O cabelo é menininho ainda, de tudo. Cabelo é... O que que me mandou o Facebook dele? Acho que foi o Hero, mano. Eu abri um dia na live. Caralho, velho. Você não bota a fé que é ele, velho. É que é muito diferente, mano. Tu tá acostumado, tipo, ouvir a voz. Aí você fica imaginando uma coisa. Quando tu vê, é outra. O Danilo, um dia eu tava... Acho que foi semana passada que ele abriu a live com a webcam pela primeira vez que eu vi. Aí eu entrei, bati o olho e eu falei... Caralho, que bicho feio, mano. Meu Deus do céu. Ô, filho de satã. Prefiro jogar cinco horas de outlast ou ver uma hora de Danilo com a webcam. E aí, galera? E aí? Aí pegou pesado. O Cândido não vai nem vai falar, né, Cândido? Será que os subs do Geli pediram o dinheiro de volta? Fico me perguntando sempre. Cá, 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 cá. Porra, velho. O Márcio... Ô, Márcio, tu virou o Samb do Geli e, na moral, assistiu quantas lives dele, velho? Não teve nenhuma. Eu virei e não teve nenhuma. Deixa eu ver, na real. Vou ver quanto é que foi a última dele. Aí, galera. Cara, esse daí é o Samb do Geli, ó. Não assiste comercial, porra. Tá up pra caralho. Com certeza ele cumpre o que ele promete. Não assiste nada, Danilo. É, então... Galera, vambora, né, mora? Ah, fechou pra cá. Aposto. Vamos lá pra esquerda, lá. Virei dele e foi dia 12? É, nenhuma. Eu virei o Samb dele dia 11 e a última live dele foi dia 11. Caralho. Então foi zero, meu. Posso subir ali na... A única coisa que você viu na live dele foi o seu nome aparecendo lá. Só, mano. Nossa, eu não vou nem pro automático nessa arma aqui que eu só tenho 30 balas, velho. É, o que é pior? Ficar em segundo no pub ou só pegar arma, mas nenhuma munição, mano. Porra, segundo... Ah, velho. Sei lá, os dois são ruins, mano. Arma. Sem munição. Dependendo da onde. Porra, ontem eu e o Marcio, a gente caiu. A gente tava sem munição, sem capa, sem porra nenhuma. Aí o cara atirou e nós... Lembra, Marcio, você caiu direto, né? Porque você tomou uma na cabeça e morreu direto. Aí eu peguei o carro e ainda atropelei um cara, velho. Sem arma nenhuma. Quase que eu matei o outro se eu tivesse numa velocidade maiorzinha. Não, pode pegar, velho. Já tô de M1. Ah, então eu pego. Danilo, você vai querer AK? Como sempre, o Vinícius sumiu, né? Aí caiu lá longe. Ó, aqui na frente aqui. Partiu, tem tiro. Aqui na frente aqui, não é essa? Eu tô com AK e MD. Cadê, ó? Ó, vejo, vejo. Na casa laranja acabou de entrar o que tem telhado. Bora, partiu, velho. Vamos avançar, vamos matar esses filhos da puta aí, na moral. Bora. Pegar o último desses caras aí. Deve ser uma coisa boa. Vocês pegaram a bala da AK? O Vinícius pegou a AK, eu acho. Peguei a AK. Lá, tá saindo na portinha lá. Deixa eu sair. É, não tinha o menino pra trocar aqui não, velho. Nem bala, pra falar a verdade. Ele voltou. Vem com nós, né, irmão? Foi pra casinha agora, laranjinha com... Tá loteando, né? Tá loteando. É, telhadinho. Você viu um só ou tem mais? Eu vi um só. Vai ficar ligeiro. Tá nessa... Essa aqui tem a sacadinha ali. Tá do lado da rua que a gente tá ou tá do outro? Do outro lado. Na real a gente tá saindo do safe, né, velho? Tá na sacadinha agora. Pulou. O Vinícius apoiou muito pra conseguir o servidor do privado lá do pub? Não, mano. Tava aberto a inscrição pra você. É que na real você precisa ter canal ou... Ou o canal da Twitch. Onde é que ele tá, Dani? Ah, tá. É, tipo... Sorteio? Não vejo mais, não vejo mais. Melo pulou na casinha de sacadinha, laranjinha. Xiu, xiu, xiu. Moto, moto aqui. Moto, vim pegar ele. Vim pegar ele. Espera aí, Marti. Já respondo sempre. Deixa ele parar. Tá aqui na minha frente, tá aqui na minha frente. Nossa, fudiu o K3 dele, velho. Que merda. Sai do automático, capeta. É que tá atrás que ela lasou, velho. Ah, não, tá não. Tá aí. Então, ele tá aqui na minha frente, velho. Tem dois aqui. Tem dois com laranja aí. Aí, foi. Tem dois. Meu Deus, olha só. Wtf, velho. Que os caras montou dois. Os caras não sabem onde eles estavam, velho. Os caras estavam... Porra, não sabia de onde eles estavam tomando tiro, velho. É que eu pipoquei por trás ali. Os caras ficam loucos, mano. Nossa. Não, os caras... Disney. Full Disney, velho. 4x aqui, ó. No meu loot. Nossa, tinha um com... K3, velho. Eu dei muito tiro naquele cara de K3, velho. Não sei como é que ele não morreu, velho. Ah, ok. Ele morreu, né? Mas tudo bem. Eu vi... Eu vi... Vocês pegaram bastante bala verde, velho. Peguei. Viu aquele escape from Tarkov, não é? Aham. Mas é meio velho, mano. Mas não curti, não. Ah, é. Eu achei meio monótono. É, então. Eu vou responder, Marcio. Aí, tipo assim, tu entra... Tu... Tu entra num cadastro e... Tipo, configura lá, é... Nome do seu canal e tal. Porque você quer virar, pá, 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 mimimi e tal. Aí, tipo, tem uma... Uma seletiva... Eu não sei como é que é a seletiva dos caras, tá ligado? Porque eles não falam. Eles só mandam e-mail depois se você foi aprovado ou não. Aí, tipo... De tal dia... A tal dia. Então, vamos supor... Do dia 12, que é hoje, até o dia 29. Aí, tem esse período pra você fazer a inscrição e depois eles respondem se você passou ou não. Aí, eles liberam tudo pra você. Aí, a mesma coisa pro... Um monte de gente deve pedir. Sim, sim. Aí, igual... A mesma coisa do outro jogo que eu consegui lá do SOS, que assim, já me passou. Você tem que logar na sua conta do YouTube ou da Twitch. E aí, eles vão verificar a sua conta lá. Tipo, quantos inscritos você tem e tal, não sei o quê. Pra ver se eles liberam aqui do jogo. Aí, eles liberaram pra mim. O nome do meu fone, mano, é um... Caralho, esqueci o nome desse sapo. Eu não lembro. HyperX... HyperX... É... Revolver S1, S7, sei lá. Alguma coicinha. HyperX... Explode Revolver S. Viu? Vai ser, meu fone. Vamos lá no Amarelão, lá. É o mesmo que o meu? É, o mesmo que o seu? É. Nossa, ele é bom pra caralho, velho. Eu tinha um da Razer, mano. Nossa, na moral, nem se compara, velho. Vini, comprei uma Prime agora, tudo roda de boa. Como assim? O que é Prime, mano? Prime é Twitch Prime. Não, mas não tem sentido. Ele comprou uma Prime e agora tudo roda de boa? Como assim? Ali ele fala que não tem um comercial, pode ser? Não, tem nada a ver. Fala, né, Gilan? Tudo bom, filho? Vindo PlayHard, não cola mais as lives. Mano, ele nem faz lives mais. Pô, vi viajando também. O que é pior, perder pro Gery e pro Didi, mano? Com certeza pro Gery, tá maluco. Já enche meu saco de porra, nem mais. Tá suado aqui, mano. Tem um tiro de cara aqui perto, hein? Colou um tiro de cara aqui perto, não sei? Olha o drop na água aqui, eu vou pegar, foda-se. Nossa, vida louca. Metê-lo, mergulho. Acho que o cabelo vai segurar. Pior que os caras nem tinham kit lá, velho. Que bando de filha da puta. Cara, tem quatro kits, velho. Precisa conseguir? Não, eu tô de um full e um kit só. Peguei um kit. Peguei aqui, peguei aqui. Não, suave, velho. Tô suave. Não, eu tô com dois full e um e três normal. E o seu colete tá inteiro ainda? Porra, nem tomei tiro, velho. Ah, então tá bom. Pior que eu fodi o capa do cara, mano. Nossa, que merda. Podia ter que pegar um capa três lá do cara. Pegou lá, né? Pegou o kit, né? Não. Não? Não, onde você jogou? Lá atrás? Eu pego lá. Na frente da casinha. Hack, mano. A gente acabou de... Ué, cadê, viado? Aqui, achei. Eu acabei de entrar, mano. Não peguei hack ainda não. Falar em hack, meu Deus do céu. Eu peguei hoje uma sola, velho. Nossa, isso é foda, né, mano? Jogou, merda. Dá um desânimo do caralho, velho. Acabou demais, velho. Puta que pariu, velho. Desmangou a loja. Nossa, ô, mano. Na moral, a única coisa que falta agora, pra mim, na humilde mesmo, é uma cadeirinha, velho. Aquela cadeirinha gamer que tem pra botar a cabeça assim. Caralho. Se alguém tiver um carregador DSR... Ah, também preciso. Cara, tem aqui, mano. Algum lugar que eu passei tinha. Eu acho que é nessa casinha azul aqui, ó. Vem cá. É aqui, ó. Tá aqui. Foi pegar o drop mesmo? Fui. Acho que ele vai aguentar. Tá aqui, Danilo. O que você prefere? Tomar um tiro de cara... Na cabeça ou uma RPG? Caralho, cês são meio viajante. Ah lá, achei o cara ali em cima. Achei o cara aqui em cima. SE. Trocando tiro lá. Tô vendo, tô vendo. Pode tirar ou não? Pode tirar ou não? Pô, bem aqui do cara. Não foi eu não. Tem um cara aqui. Vou ter mais um. Eles estão tomando tiro da direita, mas eu não achei o cara da direita. Aê, gente. Cheguei. Pegou o que é de bom lá? M24. Boa. Muito bom. Onde é que tá? Pra atacar. Tá aqui em cima. 210, 195, mais ou menos. Tô muito longe de vocês. Derrubei o cara, mas não matei, velho. Achei o cara no 210 ali na árvore, ó. Se alguém achar que ele faz posto pra mim aqui. Viu que acertei ele. Pézinho, ó. Vamos lá. Tem dois ali, ó. Matei mais um. Tem mais um na árvore de cima, hein? É, eu vi. Ah, derrubei, ó. Boa. Tô mais perdido aqui, hein? Tem mais, hein, Danilo. No meu direto tem mais aí perdido numa árvore. Onde foi aquele cara que você derrubou o primeiro, mano? Ele pegou negativinho. Negativinho onde, meu amigo? Do lado na esquerda mesmo, velho. Nessa direção. A esquerda? Não, 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 não. Se você vier aqui, era sentido... É... 1, 9, 5, 2, 10. Ali perto de umas... Ó, tem três pedras. Bunker, né? Bunker, né? Berto do bunker. Sim, sim, sim. Tinha um cara... Tinha cara no bunker, mas a gente matou uns caras mais pra cima. Era dois times ali. Verdade. Quer dizer, são dois times ainda, né? Mas eu peguei só o do segundo que eu derrubei. O do primeiro ainda não, velho. Você ganhou... Ah, e ali achei no bunker. É. Eu peguei aquela coisa, ó. Você veio aqui. Boa. Obrigado. Humildasso. Na real que eu matei o outro. Ah, você matou o outro? Mais um mil ainda. Tô vendo lá na pedra, cê espera o que tu falou, Vini? Naquelas três? A primeira pedra da direita. É a mediana, velho. Tem uma pequena, uma grande e uma média. E tá na média. Beleza. Não vejo daqui. Não tô vendo também, não. Pra que você entende? No cima do morro? Ali onde a gente tava atirando na pedra... Sabe aquela árvore que você derrubou o cara? Ali do lado tem uma pedra. Tem três pedras. Sai uma daquelas três ali. E na grande também. É na média e na grande. Tem cara atrás. Não vejo ainda aqui. Caralho, mano. Danilo, ali onde você deitou o cara, velho. Tem três pedras, mano. 210 ali, porra. Mas é mais pra cima do morro, né? Não, porra. Ali mesmo. Eu vou começar a movimentar, cara. A gente tá perto do safe, mas suave. Essa mesmo, essa mesmo que eu tô falando, Vini. Ah, aqui tá mais pra cima, lá. Mas não tô vendo ninguém, mano. É, eu também não. Tem só atrás, né, pô? É porque provavelmente o ângulo do cabelo é diferente do nosso, mano. Não, mas eu vi só... Acho que ele sabe que a gente tá aqui, velho. Sabe? Sabe nada, pô. A gente matou uma galera. Já ninguém sabia nem onde tava, pô. Eles estão com um cover pra nós, velho. Às vezes é sem querer. Mano, matou também dois times ali. Mano, na real, acho que são três, viu? Ou não? Mas matou. É boa, né? Nós matamos. Eu não vejo mais ninguém ali. Eu vou pegar safe aqui, cara. Eu também vou, mano. Opa, fuck. Esse cara não dá cara, velho. Meu Deus. Eu acho que não tem, não, mano. Tem certeza? Homem do céu, eu tô te falando. Lá, saiu, saiu, saiu. Ó lá, correu lá, velho. Boa, vim der uma bala, acho que foi Danilo. Só vi um lá, só correndo, hein? Tem negativo aí, mano? Eu roubei. Ah, cabelo, você é? Caraca, que bala, velho. É tiro de três, tiro, velho. Ah, foi HS, nada contra aí. Tem cara morrendo pra zona, velho. Como assim vai morrer? Ela saiu mais um, saiu mais um, saiu mais um. Ela acha que eu vou matar. Na real que eu não matei. Ele caiu direto, tipo, ele... Faleceu. O outro morreu? Esse outro aí que a gente tava tirando? Morreu, sim. Deu um nele. Tá tomando, hein, cabelo. Tá tomando, tá tomando. Relaxa, relaxa. Ah, é dele? Aham. Eu vi silenciado, pô. É ele. Nossa, tem 762 aí, velho. DFT? Nossa, a gente deitou gente pra caralho, velho. Nossa, lá atrás. Tô, tem silenciador aqui, se alguém quiser. Tinho 762, velho. Tem, acho. As minhas duas é 762. Tem trinta bala aqui. Nossa. Ah, não, a melhor que... Ah, tem um loot ali em cima que eu não via, na real. Pô, mas a que tinha precisado que a gente matou os caras, não era? Não, era mais... Foi pra esquerda. É louco, velho. Melhor... Tem uma cara aqui, ó. Com a tia... Opa, compensador eu quero. Pegou a 762, velho? Tem no outro ali, ó. Pode pegar aqui, não vou pegar, não. Ih, eu acho que vou até pegar essa escarela aqui. Vou até pegar essa escarela. Vou dropar aqui, ô, Danilo. Ó, o carro vindo em nossa direção, NW, guys. Mais ou menos, NW e... W. Acharam? Ou se não olharam? Não, não. Eu também perdi de vista. Ah, não, tá lá, ó. NW. Pô, aquele lá. Ah, tá, 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 tá. Bela, porra? Ah, W. Tá vendo o carro? No meio da rua? Não, ele tá na esquerda. Aquelas árvores da esquerda que tem só cores diferentes. Eu derrubo um cara ali. Não, eu vi que você derrubou um ali. Só não vi se tem mais. Olha, ele tá se rastejando pro meio do mato. Cuidado a esquerda de cima aí, galera. What the fuck, velho? Onde é que esse cara tá indo, velho? Não, não, não. Finaliza ainda não. Não, vê. Vê se os amigos vão aparecer, pô. Olha a esquerda aí, galera. Olha em cima a esquerda aí. Ó, tem esquerda. Tem. Mano, o cara não vai... Melhor finalizar, cabelo. Você vai perder sua kill, velho. Não, não. Ah, você tá pra esquerda. Eu vou abrir um pouco mais pra esquerda. Ó, carro, carro vindo em W. Tá na rua, lá em NW. Pararam, pararam, pararam. Tem gente aqui em SE, bem na frente, mano. Sério? Ó, gente, tô contigo, Daniel. Tô vendo. Na árvore. Já tava mirando alguém em cima, mano. Galera. Oi. Aquele carro ali, ó. Deve ter gente ali, ó. Um deitado ali. Ah, eu ia pegar tudo deitado. Eu também. Tem jeito aqui embaixo, velho. Boa, cabelo. Balasso. É só dar uma ligada nos carros aí, velho. Deve estar tudo nos carros. Ó, na árvore ali, ô, Danilão. Árvore? Joguei a granada. Vai se ligar onde é. Matei. Relaxa. Galera, é tudo nos carros ali, mano. É tudo na negativa do carro ali, velho. Pelo barulho. Só tem mais dois. Olha lá, ela atravessando lá. W, W. Tem dois lá. Deixa eu ver. Tá um atrás da árvore, perto do carro. O outro da esquerda eu não vi. Derrubou a da esquerda? Derrubou a da esquerda? Não, tem um na árvore e um deitado no chão, mano. Que... Só um tiro no da esquerda. Relaxa. Só um tiro no da esquerda. Não tô conseguindo pegar essa da esquerda. Caralho, não tem um ângulo esquerda da punta. Relaxa, derrubei. Só tem da árvore? Só assaltar. Já era, fião. Vai comer o gás. Meu Deus, cara. Tu ganhou com o Danilo, velho. Não é não? E o Danilo nem morreu, velho. Porra. Nossa. O China tá um bom mesmo, hein? Não, meu guerreiro. Sai daí, velho. Cara, ele tá me perseguindo de graça. De graça mesmo, velho. É, não sei, mano. O cara pegaria pra crer. Não. Ele vai morrer pro gás, mano. Relaxa. Pô, deixa eu... A gente vai avançar, a gente vai avançar. Avançou. Saiu lá, saiu. Lá, saiu. Pô, não tentava jogar com o namorado do Murilo. O cara ficou reclamando que eu tava ruxando, velho. No chino. Eu, eu, quem que matou por... Você matou a coisa, Danilo? Jogou demais, porra. Jogou fino, Danilo. Jogou fino. Recorde do Danilo, Murilo. Ô, Márcio. Caralho. Porra, respeita aí, mano. Recorde do maluco no bagulho, cara. Que isso? Desumildar. Tu igualou o teu, hein. Não passasse o teu também. Não, o meu foi sete ontem. Vai se fuder.